Chuva no feriado Essa solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa malhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai aproveitar Vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Quando a saudade sair Vai tropejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Quando a saudade sair Vai tropejar Vai cair Temporal de amor 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 Temporal de amor